tudo bom explicaram pra vocês o termo da pesquisa né é só lá que essa é uma roda de conversa sobre vacina e qual a sua opinião a minha opinião eu sou contra a vacina a gente lê muita coisa que a gente não sabe se é verdade mas que assusta a gente tem história de que crianças tomam vacina a reação na criança que é mais sensível do que a gente falece você já conheceu alguém que aconteceu isso ou você só ouviu falar ouviu falar onde na internet então você acha que a vacina não protege eu quero te mostrar um envelope pode abrir essa aí sou eu aos cinco anos de idade eu corri andava pulava brincava e agora essa é a minha cadeira eu deixei de vacinar tive uma paralisia infantil e hoje eu necessito dessa cadeira vocês têm mais alguma coisa para dizer qual opinião posso deixar registrado com exemplos a gente não é um baque né então você consegue mudar sua opinião a partir do que aconteceu aqui nossa vocês não tem noção do impacto que isso é de verdade aos cinco anos de idade eu tive poliomielite é por conta de uma vacina que eu não tomei eu me lembro até o último dia que eu andei ver as pessoas dizer que a vacina faz mal isso me faz mal também eu 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 penso como seria minha vida se eu tivesse vacinado e até hoje até hoje eu sinto muito porque ok ah hein d que a a a Legenda por Sônia Ruberti